Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu descanso... E aí o geral família Tipo assim Aí Guinho Aí, cê tá ligado que eu sigo nessa fita, mano Eu vou mostrando que eu tenho vários dons Cê veio com a camisa do Manchester Hoje eu te massa e você não vai ser campeão Tá ligado? Igual na vida real Só pra quem joga futebol e entende na moral Que eu sigo nessa fita, mandando no instrumental Pra acabar com esse idioma, que o nível é muito down Eu vou falar um bagulho, olha no meu olho, eu sou arrombado Porque o papo aqui não vai ser quadrado Todo time em si já tá ligado Que você arranca grito, mas é um puta decorado Então moleque, eu vou jogar no bigode Você é fraco, tá ligado? Então vê se não fode Porque moleque, vai se foder arrombado Pô no seu cu e nos seus trocadilhos forçados Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, ae Ó, explanam vários bagulhos É pra explanar mesmo, parça Pode pá, pode pá, pode pá Eu gosto de explanar Vou explorar na tranquilidade, vai vendo nessa pegada Passa minha zima kit da paralisia Sua Moringa vazia De HB20 conseguiu, toma Bota pra maresia Vou ter que esperar, vou ter que sentar na porta Agora o chinês tá pegando essa grito alfa Ae, o guinho de metralha Cê tomou bota e olha que ela tava de sandália E cê também é chato Cê tá ligado Cê tá fazendo drag na casa improvisado Eu seguro meu caminho Falo demais, tentei o Van Pers No meu bar, você é um peixinho Toma essa Rima de qualidade, meu parça Você não passou a localidade Ae, meu freestyle é criativo Qual a sensação de não pegar mina Tendo um carro esportivo? Ae, 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 ae Barulho, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas do Krauk Barulho pra quem gostou das imas do Dio Barulho pra quem gostou das imas 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 das Porque perdeu o naulete, nadei, começou a dar xilique Isso que é engraçado Sai daqui no pique Porque o seu MC sujeira Você só um boy chique Isso que é engraçado Começou pelo troque Some daqui, deu sua conta no seu z-choque Aê, já bloqueei aqui o seu verdadeiro Z-choque você é o noia No caso, o seu ponteiro Aê, você é o que fuma Mano, nessa pegada o Gui vai te amassando Você tenta fazer um verso, seu boyzão Você desafina X banco, toma a casa da sua casa como seu empregado E vixe na sua piscina Aê, vê se aceita Só falei na sua vez, na minha você me respeita Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Jamais, jamais E aê, você quer esplanar a mentira? Mentira! E aê, rapaziada? Eu vou respeitar sua vez Que fique bem claro, olha aí Na ideia, na maresia Na moral, vai se fuder O único que pega a mina feia aqui é você Fica explicando Isso é um moleque sem sequela Eu vou pesado mandando um moleque pique uma dela Falou que eu tenho um carro Vou explicar, meu mano Porque enquanto você cuida da minha vida Eu tô trampando Eu vou chegar na fita, mano Só pra esculachar Ele paga de favela Mas chorou no enquadro Apoiou e falou Eu sou trabalhador Eu vou chegar na fita, mano E no instrumental Quer falar de mijar na piscina? Seu arrombado Já é choque Quer emprestado pra você dar o cu com ele parado? Ae, família Terceira round, bate e volta Eu vou passar aquela energia Que essa batalha tá pesada Eu quero ir ver, quero ir ver Sangue Ae Da hora, você tem um carro Mas só fala lorota Seu pai, pai que pagou Quer CPF na nota? Ae, desse jeito que eu Eu vou te espancar Pois é, você tenta fazer vai Você não sabe se isso Mas a culpa é tanto da minha vida Mas faltou desempenho Vou te demitir do DTFama Bobinho Que nem pai eu tenho Tá vendo? É foda Eu vou falar pra você Então pesquisa direito Antes de ser vim dizer Meus versos aqui Vão te consumir Se você não tem pai Eu progredeci Se ele não quis te assumir Você quer dar besta Justo comigo Você não quer batalha de sangue Não precisa ele me assumir, moleque Porque você sabe que eu Deixava o mano E mando sempre na track Você tá ligado Que eu sigo Simpatifaria O meu pai é o rap Sabe por quê? Pai é quem cria Pai é o rap Aqui você se encaminha Então explica pra mim Por que você solta na mídia E se você é primodinha Aê Mano, vinho te interna O sono é pra sereia Mas a terra que eu vi O troco faz sereia Você sabe do meu sonho E eu não sei do seu Tá vendo a diferença entre nós dois E você se fudeu Você falou que eu faço som Que eu sou moda Eu sou você moda no dia Que a moda for ser foda Na moral aqui nós te contesta Eu sei do seu aquele ditado A mídia gosta daquilo que não presta Só pra você entender Antônio Compreendido Aquilo que é de qualidade Vai tá bem escondido Eu respeito todo mundo Tudo bem Mas eu respeito o MC Que fala do trampo dos outros E trampo nem tem Tá vendo? Vai se fuder Sua cota é ir no meu show E comprar meu CD A roupa Você é um assassino Você abriu o show do hatch Ele já foi pro camarim Você sabe que é verdade Tem que ouvir você cantando Você é um lixo e truto O que é que você tá falando? Eu tô falando que o lixo é você Você não entendeu? Então o moleque é nessa Que você se fudeu Porque eu vou Aqui no sapatinho hatch Avisa pro banco Que quem come travento Na verdade é o grinho Aê família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Aê família Silêncio Barulho pra quem gostou Nas imas do grinho Barulho pra quem gostou Nas imas do crauque Mais uma vez Pra confirmar Barulho pro grinho Barulho pro crauque Próxima fase O caminho